E tem que seguir algumas regrinhas, né? Então eu tenho que fazer um beabá ali, certo? De posição, dessas coisas todas, né? Eu tirei um monte de coisa, um monte de coisa que eu não queria pra mim. Eu botei uns limites em muita coisa. Olha só, hein? Quem diria que ela colocou vários limites pra poder fazer o filme? E se tem uma pessoa que, infelizmente, consumiu muitos filmes dessa senhora aí, foi eu mesmo, senhores. Porque naquela época a gente comprava o DVD e deixava lá muqueado, escondido pra situações de emergência. Mas o problema é que o cara assistia sempre o mesmo filme. Por isso que eu lembro tão bem assim da Vivi Fernandes, e pelo que eu me recordo, não tinha nenhum limite. Mas se ela tá falando que colocou, então beleza. Não que eu me orgulhe disso, inclusive não recomendo a nenhum homem que fique consumindo Xavier Vídeos, que é uma perca de energia terrível. E eu, nessa época, assistia aos filmes dela, e pra mim ali os caras estavam bem à vontade.